Olá, está no ar mais uma edição do seu jornal do SimpreS, informativo do sindicato dos professores no estado do Espírito Santo. No último domingo, dia 15, dia do professor, aconteceu no espaço Patrick Ribeiro a confraternização do mês dos professores. O evento contou com as presenças da deputada federal Jaque Rocha e do deputado estadual João Coser. Além da atração musical, tivemos sorteio de prêmios e um buffet especial. Um momento de muita alegria e descontração. O SimpreS agradece a presença de todos e o link das fotos estão em nosso Instagram. O SimpreS está sempre em busca de mais benefícios para a nossa categoria. E o nosso Clube de Vantagens oferece uma gama de produtos e serviços para você, professora e professor. Você pode conferir em nosso site www.simpre-os.org.br Descontos em postos de combustível, centro de formação de condutores, ambientes planejados, dentre outros. É o SimpreS buscando fazer o melhor para as nossas sindicalizadas e sindicalizados. Professora e professor, se você está interessado ou deseja planejar a sua aposentadoria, no site do SimpreS você encontra informações sobre a nova revisão para a aposentadoria do INSS, revisão das atividades concomitantes nas aposentadorias e pensões mantidas pelo INSS e revisão da vida toda. Em nosso site www.simpre-os.org.br acesse a guia Direitos e Benefícios. Esta foi mais uma edição do seu Jornal do SimpreS. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com muito mais informações para você. Até lá!